E aí, eternados! Aqui é o Jeffers e hoje eu trago pra vocês um vídeo bem diferente. É como não fazer besteira gastando dinheiro em smartwatch, smartband chinesas. Isso mesmo, eu tenho aqui três modelos que são modelos não baratos, nenhum deles é barato, todos na casa de R$300 a mais e alguns deles são realmente decepções aí. Foram as minhas maiores decepções de 2018 e começo agora de 2019. Se você está comprando algum dispositivo desses da China, de alguma marca não tão conhecida, ou até de marcas conhecidas, que dois desses daqui são da Xiaomi, antes de fazer essa besteira, antes de gastar seu dinheiro suado, dá uma olhada nesse vídeo aqui pra você não se arrepender depois. Antes de falar dos relógios e das pulseiras, eu quero falar que eu tenho Mi 8 Lite aqui, o último unidade, 64GB Black ROM Global. Estou fazendo ele a R$1.150 e provavelmente nesse preço você não vai achar em lugar nenhum aí no Brasil. Está lacradinho, eu comprei pra análise, só que o Rapinha fez análise antes de mim. Então, eu estou vendendo a R$1.150. Se você quer comprar via transferência bancária, esse preço, se quiser via parcelamento Mercado Livre, eu estou vendendo ele a R$1.200 pelo fato que eu não tenho mais anúncio free. Então, o Mercado Livre me cobra uma taxinha, é mais do que R$150. Só que pra vender rápido, estou fazendo a R$1.200 via Mercado Livre, você parcela em 12 vezes, não vai ser tributado, o produto já está no Brasil. Apesar que eu gastei bem mais nele na importação, porque foi R$200 pila de frete e mais R$300 de taxa. Primeiro, vamos falar aqui do Kudon. Kudon, Kudon S1 da Xiaomi. Sim, é uma fabricante aí que fabrica pra Xiaomi. Esse relógio aqui, ele não tem ROM global. Eu procurei em todos os cantos, até em fora do russo aí, não tem ROM global. O aplicativo dele é bem ruim de parear. Na verdade, nem de parear. A parte de pareamento é fácil. O problema é que o aplicativo é muito grande e é tudo em chinês. Ele é tipo uma rede social que você compartilha, convida amigos pra fazer caminhadas, porque todos os dispositivos têm em GPS. Só que o problema dele é na parte dos chinês aqui do smartwatch. Não tem como substituir. Mas eu uso ele sempre, porque esse daqui foi um smartwatch mais completo que eu já importei pelo preço. Está na casa de R$300, vem dual GPS, medidor de batimento cardíaco, que já é padrão, contador de passo. Mas aqui tem duas coisas adicionais. Medidor de pressão arterial e de oxigenação no sangue. Pra quem faz atividades físicas aí mais hardcore e gosta de cronometrar, gosta de ver esses dados, isso daqui é uma boa opção mesmo não tendo ROM global. Dá muito bem pra você trabalhar com ele aí mesmo, porque só tem alguns poucos menus em chinês. O restante você vê aí pelos ícones e é muito fácil de trabalhar. Tá curioso de ver sobre ele? Link aqui na descrição. Mas apesar aí da ROM de chinesa, tá muito bom. O segundo dispositivo é esse daqui, que é AE Plus, AE Plus, da Xiaomi também. Ele, pra mim, é a base da Mi Band 4. Quando sair a Mi Band 4, vai ser esse dispositivo aqui. Ele tem uma tela colorida, ele tem... É a evolução da Mi Band 3 com tela colorida. Então, a hora que sair a Mi Band 4 vai ser esse cara. E eu importei ela, por quê? Porque eu vi que tem ROM, aí o pessoal fez uma ROM custom pra ela, pra traduzir para o inglês. Então, isso é muito bom, porque ela tem mais funções do que a Mi Band. E a função também de tela colorida é muito interessante. A bateria também de longa duração faz tudo que a Mi Band faz, só que mais coisas ainda. O problema disso daqui. Ele não conecta pelo habitual aplicativo das Mi Band. Ele tem um aplicativo específico da AE Plus. A AE, a AE, que é essa marca aqui, ela tem um aplicativo dela. Só que pra esta Smart Band aqui, eles lançaram a Plus. AE Plus, o nome do aplicativo. Não funciona, não funciona. Ele pede ativação com a conta MIUI. Eu tenho conta MIUI, só que ele pede um número chinês. Por que eles foram fazer essa sacanagem? Colocaram o número chinês. Se você não colocar a sua conta Xiaomi junto com o número chinês, não ativa o aplicativo. Você não consegue usar aqui. Eu consegui ativar ela por uma rara casualidade. Eu estava mexendo no aplicativo Mi Home. E quando eu estava lá adicionando dispositivos da casa inteligente pelo Mi Home, apareceu esse relógio aqui. Também apareceu o Kudon, também é bem interessante. Por que que apareceu? Pelo fato que isso daqui eu consigo, por exemplo, ele está apareado no meu celular. Se aí de casa, eu posso ativar os alarmes da Xiaomi, ativar câmeras. Eu posso colocar funções do Mi Home através dele. É uma coisa bem interessante. Eu ativei. Só que sem o aplicativo nativo que pede o número chinês, eu não consigo fazer a configuração e nem trocar a ROM. Então, o vendedor lá me enrolou, falou que ia passar um número chinês e até agora não consegui ativar, faz uns 4 meses que eu estou com ela. Assim que eu conseguir ativar só e trocar a ROM, eu vou fazer um tutorialzinho e trazer o vídeo para vocês, porque certeza que a Mi Band 4 vai ser quase idêntica a esse cara aqui, talvez mudando um pouquinho do design. E aqui está a última sacanagem. Esse daqui é o Zen Blazer Tor Pro. É um smartwatch que tem tela de 1.53 com resolução 320x320 painel IPS. Esse acho que é o principal ponto desse relógio. A qualidade da tela é muito boa. Ele vem com processador MediaTek 6580 de 1 GHz, 1 GB de RAM, 16 GB de memória interna. Vem com um sistema Android. Não é aquela versão Android para smartwatch. Android mesmo do smartphone, o mesmo Android que você tem aí no seu smartphone. Vem com GPS, vem com 3G e bateria de 50.000 mAh. Mais uma câmera de 2 megapixels que filma em HD. Quando eu vi essas especificações, eu falei, cara, não preciso de mais nenhum relógio. Esse é o meu relógio perfeito. Eu não preciso nem sair com o celular de casa. Eu coloco o meu chip ali, saio, faço ligação, peço Uber, faço qualquer coisa para o relógio e acabou. Não foi bem assim, não foi. Tirei ele da caixa e a primeira coisa que eu fui fazer, login na Play Store. É óbvio, né? Vou baixar os aplicativos. Primeiro, conectei na minha rede wireless. Foi um pouquinho sofrido para eu colocar a minha senha da rede wireless. Tá, beleza. Fui colocar o meu Gmail. 10 minutos, 10 minutos. Olha, para tu conseguir digitar no teclado que vem aqui, olha que trampo, trampo. Tá, beleza. Fiz o login. Consegui com muito esforço. Fiz o login. Baixei o Facebook, o WhatsApp, o Telegram. E em algum deles eu não consegui fazer o login. Por quê? Nós temos os tablets que estão tanto tempo em produção aí no mercado, tanto tempo no mercado, quanto os smartphones grandes aí, os smartphones com tela touch. Estão mesmo tempo no mercado. E nós temos muitos aplicativos que não estão adaptados à tela grande dos tablets, ou mesmo às telas quadradas dos tablets. Não estão configurados. Agora os smartphones mais novos, a tela aí 18 por 9, a da Sony agora 21 por 9. Não temos aplicativos adaptados a eles, que são smartphones vivendo de horrores. Agora imagina um Android que está com uma tela redonda. Imagina isso. Muitos aplicativos para mim fazer o login, a parte onde eu dava o ok de login aqui, ele não aparecia na imagem. Não aparecia na imagem, eu não conseguia simplesmente fazer o login, porque o campo ali onde eu dava o ok para ele fazer o login, não tinha aqui porque a tela é redonda. Tá, beleza. Beleza. Alguns eu consegui, o Uber eu fiz, pá, fiz. Dá. Outro problema. Bateria. Não dura um dia. Não dura um dia. Não dura um dia. Sim, não dura um dia. Eu usei esse Mate Watch faz seis meses que eu estou com ele. Eu usei quando eu estava trabalhando quatro meses direto. Ele me durava dois dias de autonomia. Dois dias. Por quê? Eu só usava para ver a hora. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Ah, Jefferson, mas em vez de baixar os aplicativos aí no relógio, por que tu não baixa o aplicativo do relógio no celular e transmite as mensagens direto aí? Não funciona. Não funciona. O aplicativo que vem para ele é uma vergonha. Não funciona. Parei a uma vez, parei a segunda, depois não parei a mais. Não tem, ah, Jefferson, mas o problema é seu smartphone. Nesse tempo que eu estou com esse relógio, eu troquei pelo menos uns sete a oito smartphones. Todos com o mesmo problema. Então não tem como vir problema em todos os relógios, em todos os smartphones. O problema é no aplicativo do relógio. Por quê? Porque eu imagino que é dois Androids se conectando. Você sabe que tentar conectar um smartphone com outro não vai funcionar que nem você pegar um smartwatch que tem um sistema específico para isso. Aí é outro problema. Ah, Jefferson, mas ele tem vantagem. Meu, eu posso baixar um aplicativo aí de teclado, eu vou conseguir digitar bem. Tem algumas configurações, eu posso fazer root e colocar. Pode. Mas o problema é a bateria. Também, esse eu acho que o pior de todos é a bateria. Esse processador aqui tem um consumo muito alto. Esse não é o primeiro smartwatch que eu uso com esse processador. Já usei também com esse processador e outros sistemas operacionais. E não vai, cara. Não vai, não vai, não vai. Ele saiu na época, 100 dólares, dava quase 480 reais com o frete. E foi só decepção. Só decepção. Se você quer comprar um smartwatch, mesmo de marcas famosas, que vocês viram ali da Xiaomi, pesquisa bastante antes. Você não vai gastar dinheiro à tua. Esses daqui são todos acima de 300 reais. E conseguir 300 reais é suado, é sofrido. Tu não consegue um dia trabalhando. Alguns dias trabalhando para sobrar 300 reais limpo. Então não faça essa besteira aqui. Eu já comprei outro, eu não desisti. Eu comprei de outra marca, vem com o processador Evolução desse daqui. Já tem suporte a 4G. Eu quero testar, quero continuar. Não vou desistir desse sistema. Mas, galera, se vocês estão vendo algum relógio, principalmente nesse estilo aqui, com Android, não comprem. Vocês vão se arrepender. Gastam mesmo dinheiro no Amazfit. Ah, tem Amazfit caro, tem Amazfit mais barato. Mas a bateria vão durar muito mais. E o sistema que tem lá, realmente funciona. Aqui tu vai ter um sistema que não tem bateria. E o sistema não funciona direito. Então vai ser só arrependimento atrás de arrependimento. É bonito, é legal mesmo. Essa tela aqui é muito interessante. Quando eu comprei ele, eu pensei, Pô, eu vou fazer uma caminhada aí, vou fazer meia maratona, vou sair correr. Pego, parei o meu fone Bluetooth nele aqui, já que ele é um smartphone com formato de relógio. Parei o meu fone de Bluetooth, coloco minhas musiquinhas, vou ouvindo meu Spotify. Chego lá, a hora que eu cansar, eu pego ali, abro o aplicativo do Uber e volto pra cá. Se eu fazer isso, eu saio de casa, 40 minutos depois eu não tenho mais bateria. Entendeu? Olha o problema. O Kudon, eu não me arrependo nem um pouco. O sistema dele tá em chinês, só que as principais funções eu consigo acessar muito bem, porque é só por ícone, não tem nada escrito. Então, show de bola. Bateria dura, olha, se eu usar direto, dura mais de 20 dias. Como eu uso cada 2, 3 dias, eu não fico direto em casa com o relógio no braço, né? Ele aí dura mais de um mês. Eu nem sei untar o carregador dele, porque tantas poucas vezes eu carreguei. A Rei Plus, a hora que eu conseguir instalar o Farmer aí global, cara, o pessoal que usa ela, que a Farmer é modificada, Farmer global, com vários idiomas, cara, fala muito bem dela e falam que o preço dela é muito custo-benefício por todos os recursos que ela tem. Eu acredito que seja. Mas o outro, que tem em todos os idiomas, tem Android, tem tudo do bom, é o pior de todos. Esse é o problema, entendeu? Se você tem dinheiro, você quer comprar um relógio assim, galera, vai nas marcas mais famosas mesmo. Ah, sim, eu não tô puxando o saco da Xiaomi ou da Huawei. Mas essas fabricantes têm produtos que realmente duram bateria. Os aplicativos que conectam no smartphone funcionam de verdade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscreve no nosso canal, que sempre estão trazendo vídeos bem interessantes. Se você já comprou algum produto aí chinês, que é um preço um pouquinho mais caro e você se arrependeu, comenta aqui na parte de baixo o produto e quais os problemas que você tiveram. Que isso é muito interessante que eu vi em outros vídeos. O feedback na parte de vocês aqui ajuda a outras pessoas que estão em dúvidas com alguns produtos. Nós aqui do canal não conseguimos responder todos vocês, porque assim nós estávamos agora vindo com publicações de vídeos todos os dias. Então, nossa grande parte do dia se dava a gravar vídeo e a editar. Então, nós quase não temos muito tempo para responder os vídeos, os comentários dos vídeos e vídeos mais velhos principalmente também. Mas se você dá um feedback, se você já tem experiência com algum produto, tenta ajudar as pessoas aqui no comentário, que isso é muito bom. Isso daí cria uma comunidade, dá um engajamento. É muito bom você ter um problema, uma dúvida e você ter alguém para responder essa dúvida. Então, se você tem algum produto que você já teve problema, comenta aqui na parte de baixo. Se alguma pessoa está pensando em comprar algum produto e você já tem experiência com esse produto, também comenta aqui na parte de baixo que isso é muito interessante e um dia provavelmente você também vai precisar disso. E um comentário assim de alguém que já usou esse produto é muito bom. Eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui e valeu!